A pandemia afeta todo mundo, mas ela não é igual para todos. Nós estamos numa tempestade, mas alguns enfrentam ela do conforto do seu iate e outros estão num bote quase virando. Os mais vulneráveis nessa situação são os sem teto, aqueles que moram na rua. Como é que você vai fazer quarentena se não tem casa? Cidades no mundo inteiro têm se sensibilizado para a situação da população de rua. E por isso, têm reservado quartos de hotel para poder abrigar essas pessoas. Paris, Londres, Nova Iorque, Los Angeles, Tóquio, Sidney, várias cidades já fizeram isso. Aqui no Brasil, cidades como Niterói, Florianópolis e Macapá também já foram no mesmo caminho. No mundo inteiro, quase 50 mil quartos de hotel já foram reservados para o sem teto. Aqui em São Paulo, na maior cidade do país, a única política que a prefeitura oferece são albergues. Esses albergues superlotados, muitas vezes sem ventilação e com banheiro coletivo, em tempos de pandemia, podem ser propagadores da doença. São Paulo tem 40 mil quartos de hotel vazios nesse momento. E 25 mil pessoas em situação de rua. O que falta para a prefeitura de São Paulo disponibilizar esses quartos? Requisitar esses quartos de hotel para atender o sem teto? Essa semana, a gente entrou com uma ação no Ministério Público de São Paulo, junto com o padre Júlio Lancelotti e com a Luísa Erundina, para obrigar a prefeitura a requisitar os quartos de hotel. A própria Câmara Municipal já aprovou uma lei que permite o poder público fazer isso. O que é que falta, prefeito? Quem não tem abrigo, tem pressa. É tempo de olhar para os mais vulneráveis. É tempo de solidariedade. E o poder público tem a obrigação de acolher.